Música 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 O alegria que nasceu no dia de hoje e na criança quem que nasceu a participação felicidade Eu vou fazer Eu vim só pegar a roupinha dele, que eu deixo, qual é? Eita! E tem fogo aqui, é? Tem fogo de fogo! Tem fogo de fogo de fogo! Tem fogo de fogo de fogo de fogo! Tchau!